No app vizinho, ela é famosinha Qualquer vídeo que ela posta, é mais de uma milha Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no Tik Tok Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no Tik Tok Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no Tik Tok Gostosa, quero ver se desenrola Senta de frente, senta de costa Quica de frente, quica de costa Senta de frente, senta de costa Quica de frente, quica de costa No app, vizinho, ela é famosinha Qualquer vídeo que ela posta, é mais de uma milha Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no Tik Tok Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no Tik Tok Gostosa Quero, quero ver se desenrola Senta de frente Senta de costa Quinta de frente Quinta de costa Senta de frente Senta de costa Quinta de frente Quinta de costa E aí Coringa dos Fluxo!